Música Diário da Misericórdia com Santa Faustina Hoje é dia 6 de maio e nós estamos reunidos mais uma vez para o nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina Hoje nós vamos ler o parágrafo 371 Retiro de oito dias Jesus, Rei de Misericórdia Neste momento, novamente, encontro-me a sós convosco Por isso suplico-vos por todo o vosso amor de que está inflamado o vosso divino coração destruí completamente o amor próprio em mim E por sua vez, inflamai o meu coração com o fogo do vosso amor Puríssimo Olha que bonito Faustina estava entrando num retiro de oito dias com Jesus Ela e Jesus Todos os religiosos têm uma semana de retiro por ano Em uma semana, ou às vezes em cinco dias, às vezes oito dias Todos os religiosos, eles se afastam das suas funções Eles se afastam dos seus afazeres, dos seus deveres E eles entram em retiro para estar a sós com Jesus Para abastecer o coração Eu acho isso a coisa mais linda da vida E eu gostaria tanto de ter também alguém que falasse assim Olha, você é mãe, né? Nós vamos te dar aqui um afastamento da função de mãe Por sete dias Não precisa lavar, passar, enxugar, guardar Nem precisa cuidar dos filhos Você vai ficar retirada E vai fazer o seu retiro com Jesus A gente sabe que é impossível isso, né? Para quem é mãe, para quem é esposa, dona de casa Se você não ficar lá para cozinhar, ninguém come Mas enfim É bonito isso nos religiosos E aí nós, leigos, a gente faz o nosso retiro No nosso afazer, né? No nosso afazer do dia Então, eu falo isso para você Falo para todo mundo Quando eu lembro, né? De falar Eu cozinho rezando Eu limpo a casa rezando Eu pego na vassoura, gente, é em oração É rezando o tempo inteiro É lavando o banheiro, é rezando Esfregando roupa no tanque, é em oração É aí o nosso retiro Nós que somos do mundo, né? Eles têm essa possibilidade Mas olha que bonito O que que Santa Faustina pede para Jesus no retiro dela? Inflamai o meu coração Com o fogo do vosso amor puríssimo Vamos pedir isso também, né? Você não precisa ser uma freira, um padre Para ter esse momento, esse encontro com Jesus E para pedir que o seu coração se inflame de amor Nós podemos pedir a ele todos os dias Inflamai o meu coração de amor Inflamai Inflamar quer dizer acende Pega fogo Toca fogo no meu coração, Senhor Eu quero esse amor puríssimo Puríssimo Ela coloca a palavra puríssimo Porque o nosso amor, ele não é puro, não O nosso amor, ele é todo cheio de pecado Ele é todo cheio de feridas Ele é de mágoas De ressentimentos O nosso amor, ele é um amor humano Ele é um amor limitado Mas Faustina pede Queima o meu coração com o teu amor puríssimo Porque o amor de Jesus, sim, ele é puríssimo Ele se entrega totalmente, sem reservas Ele se dá a nós E ela pede Queima o meu coração com esse amor Vamos pedir também Pela intercessão de Santa Faustina Jesus Queima o nosso coração Incendeia o nosso coração Desse amor puríssimo Nós queremos também Sentir a presença desse amor Dentro do nosso coração Jesus Eu confio em vós 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 Obrigado.